E aí galera, tudo bem com vocês? Quem tá lembrado desse jogo, que é o Heavy Machine Simulator Que eu já trouxe aqui no dia do lançamento pra vocês Que ele era um pouco bugado E agora, no dia 12 de agosto, ele saiu uma atualização Que veio bastante coisas, tá? Então, bora conhecer as novidades dessa nova atualização Desse jogo incrível que é pra Android Ele só tem um erro Eu tava jogando aqui E ele esquenta muito o meu celular, tá ligado? Bom, o celular tava tão quente, galera Que eu tava usando a minha capinha No meu celular aqui, tipo, eu tava sentindo Dava pra passar um ovo, tá ligado? Com uma capinha, mano Tava pegando fogo realmente Só de jogar esse jogo aqui, tá ligado? Então, se você for baixar, já sabe Ele vai esquentar No meu celular esquentou aqui só Não sei em um de vocês Bom, vamos tentar colocar Essa terra aqui Eu acho que isso aqui é terra, né? Eu tô aqui na parte 2 do mapa, tá, pessoal? Quando você vai fazendo aqui esse negócio Aí fica pulando os mapas, tá? Tem os níveis de mapa aí pra você jogar Eu tô aqui na parte 2 do mapa, tá? Fora que foi adicionado mais mapa, eu acho Aqui no jogo, na atualização Daqui a pouco eu vou falar pra vocês as novidades, tá? E eu consegui botar aqui, mano É um pouquinho complicado, mas... Vamos lá Também tem uma coisa O freio aqui não é muito bom não, tá? É um pouco bugado, tá ligado? Você freio e não quer frear, tá ligado? Aí é muito doido Mas isso aí deve ser algum erro aí Tá? Que pode ser consertado nas atualizações Belezinha? E vamos lá Em questão da atomização Até que tá legal Não tá aquele travamento Como tava no início do lançamento Graças a Deus, né? E agora tá ótimo de jogar Tirando o aquecimento, né? No celular Mas de resto Ele tá muito bom, tá? Ó Pegou aqui Vamos tentar botar novamente Ali, tá? Espera aí Eu tô me confundindo com o Macharrem Meu Deus do céu Calma aí Ela tá pra trás Eu sei que eu não trago muito jogo de Android, tá? Mas Quando eu vejo a novidade do jogo Eu trago Do jogo que eu já trouxe aqui no canal, tá ligado? Eu não vou abandonar o Android, não Não se esqueça disso, tá? Vamos lá Eu coloco aqui novamente Bora, filho Tá achou? Calma Vai botar agora Espera aí rapidão Aí, ó Então, galera Vamos falar da novidade Que vem nessa nova atualização Tá? Bom As novidades são o seguinte Foi adicionado Em idiomas, tá? Dois idiomas Que foi o chinês E o português E também foi adicionado Escavadeira Sobre as esteiras, tá? Eu não te disse Acho que deve ser Cavadeira e esteira, né? Foi adicionado também O caminhão Guindaste, tá? E também adicionado A caminhonete Longa e baixa E também foi adicionado Três novos níveis Adicionado no mapa Tá? Com zoom Também foi adicionado Você pode dar o zoom no mapa agora Tá? E também foi adicionado A otimização Realmente a otimização E desempenho Tá um pouquinho melhor Tá? Bom Também foi corrigido Galera Os erros relatados Tá? Do jogo Então Essas são as novidades Da nova atualização Que veio Pra esse jogo Tá? É até Engraçado Que vem em português Né? Porque no lançamento Ele não tinha em português E agora tem em português E chinês Agora também, né? E Tirando o aquecimento Né? E a questão do freio O jogo tá ótimo, tá? E também foi adicionado Três novos níveis Aí Então Você vai ter mais níveis Pra você jogar Se você já gerou Esses outros níveis Do jogo, tá? E agora foi adicionado Mais três Belezinha? Então galera Essa é a novidade De hoje no canal Tá? Bom Se ele sair mais atualizações Eu trago pra vocês Tá? Então fica ligado aí no canal Quem é fã desse jogo Deixa o like E compartilha com seus amigos Nas redes sociais Que vai estar ajudando demais Se você quiser Se não quiser Eu vou super entender Belezinha? Então É nóis E Até o próximo vídeo Fui